Eu nunca vi um Jesus tão doido por dinheiro, que nem esse Jesus dessas igrejas evangélicas. Um Jesus que pede dízimo, parece até brincadeira né? Um Jesus que pede dízimo e lhe ameaça do fogo do inferno se você não der. Um Jesus que pede dízimo e diz que vai mandar o devorador na tua casa infeliz se você não der o dízimo. Que Jesus é esse? Me diga pelo amor de Deus. Um Jesus que monta um show gospel, que coloca luzes coloridas e que fica na portaria cobrando um bilhete para entrar. Dizendo que o intuito é ganhar almas, é resgatar vidas, mas tem que pagar naquele show gospel 150 reais para entrar. Porque senão as vidas não vão ser salvas. Que Jesus é esse? Um Jesus que reorganiza um show gospel. Se prega um Deus, que se você não der dinheiro para ele, ele vai lhe matar. Que se você não der dinheiro para ele, ele vai lhe jogar no inferno. Que você não botar mil reais no envelope, sem real no envelope. Que se você não for desinhar.